Capaz, essa proposta de troca de apoio político por uma indicação ao TCU revela muito da relação entre o governo e o Congresso? Agora o que vai acontecer, Karen, é exatamente isso. Porque com o favoritismo do Hugo Mota, o que acaba acontecendo? As forças começam a se organizar para ocupar o espaço. Porque ele tem praticamente com os apoios que ele tem hoje, ele tem 300 votos ou um pouco mais que são suficientes para elege-lo. Então, você começa já a ver, por exemplo, o Mar Nascimento recuou, foi procurar o PSD, amanhã faz reunião com o PSD para tentar montar algum acordo com força, para quê? Para insistir na CCJ, para tentar entrar nas comissões ou, por exemplo, na mesa diretora. Agora é uma composição, porque a definição hoje da eleição está praticamente acertada. Hugo Mota na Câmara, Davi Alcolumbre no Senado. E Sakamoto, essa possível aliança entre o Mar Nascimento e o PSD, pode mexer com o equilíbrio da Câmara e afetar a dinâmica das futuras eleições? Olha, é bastante difícil, Karen. Na verdade, o que estamos vendo neste exato momento é uma convergência para a candidatura do Hugo Mota. É possível, inclusive, que tanto o Mar Nascimento quanto o candidato do PSD, eles caminhem para compor Hugo Mota, porque tem a mesa diretora da Câmara dos Deputados, não é só o presidente. Primeiro vice-presidente, diretor disso, diretor daquilo, secretário, tudo isso. Vai ser, e aquilo vai ser uma grande distribuição de poder. O interessante é que, há uns meses atrás, o Mar Nascimento era o nome de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Só que acontece, como o Marcos Pereira, do Republicanos, queria também, houve uma recomposição e foi lançado o nome do Hugo Mota, que era o nome de consenso. Para vocês verem como na política as coisas não são estanques, mudam e de um dia para o outro. Agora, como que se deu a definição desses três nomes? Por que eles? Quais os méritos? O que já fizeram de relevante? Eu acho que, assim, tem uma relação... O próprio Hugo Mota, ele tem uma relação muito forte com alguns cardeais da política do Centrão, com o Ciro Nogueira, uma proximidade com o Eduardo Cunha, com o próprio Lira. Aliás, os três são do Centrão, né? Exatamente. E eles têm uma relação... E o que acontece? Nessa hora, importa muito se o nome colocado vai ser confiável. A ideia é que o Hugo Mota, qualquer pessoa que sente-se naquela cadeira, dê sequência à política da Câmara, que repassa uma quantidade muito grande do orçamento nacional para os deputados. Por quê? Por que? Por emenda para os deputados. Porque esses deputados mandam essas emendas para suas bases, prefeituras, câmaras e vereadores, que se reelegem, como aconteceu agora em 2024. Tivemos 82% de taxa de reeleição nas câmaras. Por conta das emendas. Exatamente. E aí o que acontece? Esses prefeitos e esses vereadores reeleitos vão fazer o quê em 2026? Vão ser cabos eleitorais fortíssimos para reeleger esses deputados. Vão ser cabos eleitorais fortíssimos para reeleição.